Oi, fofuchos! Tudo bem com vocês? E olha eu aqui de novo, gente, com mais um desenho da Turma da Mônica brincando no parquinho. Se você também ama brincar no parquinho assim como a Turma da Mônica, eu vou parar o vídeo pra vocês poderem deixar o seu like. Deixar o like? Legal, gente! Então vamos começar a colorir! Nós vamos começar pelo Cebolinha. Olha aqui, gente, ele tá empurrando a Mônica no boleu. E eu tenho certeza que ele tá torcendo pra ela levar um tombaço! A próxima é a Mônica e ela tá se divertindo tanto aqui no boleu que ela nem se deu conta que o Sansão sumiu! Essa daqui é a Maria, ela é a irmã mais nova do Cebolinha e olha que fofucha, gente! Ela tá muito linda aqui brincando na areia com um baldinho! Esse escorregador aqui eu vou colorir! De azul clarinho e cinza E vocês sabem fofuchos Que brincar no escorregador Era uma das minhas brincadeiras prediletas Todas as vezes que eu ia no parquinho Quando eu era criança O cascão resolveu escorregar primeiro E a Magali aqui ó Só de olho esperando a vez dela escorregar também Essa plantinha aqui no fundo Eu vou pintar de roxo Pra fazer de conta que tá cheia de florzinhas roxas Aí a grama vai ser em verde Eu vou usar dois tons de marrom Pra fazer o tronco E dois tons de verde pra fazer as folhas E aí é só a gente fazer a parte do céu E o desenho tá prontinho E esse é meu desenho prontinho pra vocês Fofuja, espero que vocês tenham gostado Da nossa pintura de hoje Quem gosta de ir no parquinho e de brincar Falem pra mim aqui embaixo nos comentários Qual é o brinquedo que vocês mais gostam do parquinho Um grande beijo no coração de todos vocês Tenham um dia super colorido Fiquem com Deus E a gente se vê amanhã Tchau 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 Tchau